Vamos ouvir a palavra do Senhor, gente? Pega a palavra de Deus, por favor. E abra comigo no Salmo de número 37. Lembrando também que quem é idoso e tem problema de saúde, fica em casa, né? Quem é idoso e está no grupo de risco, fica em casa, assiste a reunião de casa. Salmo de número 37. Você que está aqui na igreja, se você puder, fique de pé para fazer essa leitura. Salmo 37, versículo de número 1. Você que está em casa, encontrou também? Salmo 37, 1. Vocês acharam? Acharam? Então vamos lá. Diz assim o salmista, é o Salmo de Davi. Olha o conselho que Davi vai nos dar. Não te indignes, por causa dos malfeitores. Nem tenhas invejas, dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, e faz o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Amém? Você crê que Davi disse isso de verdade? Você crê? Você crê que através dessa palavra Deus vai falar com você hoje? Então só você que crê. Eu vou ler mais uma vez o versículo 1. Não aplauda ainda não. Eu vou ler e você repete. Diz assim, não te indignes, por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja, dos que praticam a iniquidade. Se você crê mesmo que Deus vai falar com você, desocupe as suas mãos agora. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus essa palavra. Isso, à medida que você vai aplaudindo, abre a tua boca e vai também glorificando. Vai dizendo glória, 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 glória a Deus. Isso, vai dizendo glória a Jesus. Aplauda e glorifica. Faz o seu louvor chegar ao céu agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Deus bendito e Deus amado, a sua palavra vai ser ministrada agora. E cada pessoa que está te aplaudindo, cada pessoa que nos acompanha agora aqui na nossa sede estadual. No estado do Rio de Janeiro. Cada pessoa que nos assiste agora ao vivo, através das redes sociais. Ou que vai assistir essa mensagem depois. Essa pessoa não quer ouvir o que o homem tem a dizer. Essa pessoa quer e precisa da tua palavra, meu Deus. Então vem o Senhor agora com o teu poder e com o teu Espírito Santo. Toma o lugar do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a sua palavra com poder e autoridade. E que ela vá Senhor. E produza o resultado. Para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Diga amém. Podês tomar assento por favor. Se você está em casa, estava de pé para fazer oração, por favor. Pode se sentar também. Esses versículos, especialmente o versículo de número 1. O salmista, ele nos aconselha a não seguir o senso comum. E não atender os nossos instintos. Por exemplo, ele começa dizendo. Não te indignes por causa dos malfeitores. É uma coisa muito natural você ficar indignado quando vê alguém fazendo mal. É uma coisa muito natural o ser humano ficar indignado quando vê o outro ser humano fazendo mal. Prejudicando alguém. Principalmente alguém que está indefeso. É verdade ou não? É sim ou não? É uma coisa muito natural. Isso já é dos nossos instintos. E às vezes a pessoa até quer pagar na própria moeda. Na mesma moeda. A pessoa vê alguém fazendo mal. Ou alguém faz o mal contra ela. Instintivamente essa pessoa, ela quer pagar na mesma moeda. Ela quer ficar indignada. Mas o salmista aqui nos aconselha a não seguir o senso comum. E fazer o que todo mundo faz. Nem atender os nossos instintos. Mas fazer a diferença. É isso que o salmista está nos aconselhando aqui. A fazer a diferença. E no meio de mais de 7 bilhões de habitantes. Eu acredito que você. E você que está em casa. Quer fazer a diferença. Eu acredito que você não quer ser mais um. Eu acredito que você não quer ser mais um. Que apenas nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Porque a vida é muito mais do que isso. É verdade ou não é? Sim ou não? Você não precisa ser mais um. Que apenas nasce, cresce, reproduz, envelhece. Vai empurrando a vida com a barriga. E depois morre. Não. Eu acredito que você quer. E também acredito que você pode fazer a diferença. Você pode, por exemplo, começar fazendo a diferença na sua família. Talvez você diga assim. Pastor, aqui na minha família. As pessoas não se tratam bem. As pessoas não se dão bem. A minha família não é uma família unida. Aí eu vou seguindo esse ciclo. Mas você pode fazer a diferença. Pastor, na minha família as pessoas não são amorosas. Mas quem disse que você tem que seguir esse ciclo. Você pode fazer a diferença. Pastor, aqui na minha família. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se isso é maldição. Eu não sei o que é. Mas todo mundo se separa. Ninguém permanece casado na minha família. Foi assim com a minha mãe. Foi assim com a minha avó. Foi assim com a minha irmã. E comigo também. Mas você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na sua família. Você pode fazer a diferença no seu local de trabalho. Na sua profissão. Você pode fazer a diferença. Por exemplo, tem gente que diz. Político é tudo igual. É verdade ou não é? Mas alguém pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na sua rua. Você pode fazer a diferença no seu bairro. Dependendo do que Deus tem na tua vida. E da influência que você tem. Você também pode fazer a diferença na sua cidade. É verdade ou não é? Você pode até fazer a diferença no seu estado. Quem sabe você pode fazer a diferença na sua nação. E sabe Deus. Que você pode até fazer a diferença na sua geração. Quem quer fazer a diferença aqui? Diga amém. Quem quer fazer a diferença? Diga amém. Quem está em casa? Escreve aí. Eu quero fazer a diferença. E como fazer a diferença? Porque querer eu quero. Me diga o que eu faço. Eu quero fazer a diferença. Como eu posso fazer a diferença? Se você for para a internet. Faz uma pesquisa sobre fazer a diferença. Você vai encontrar muitas, mas muitas fórmulas. Vai aparecer centenas de fórmulas. Pessoas te dizendo como fazer a diferença. Mas nós não vamos ficar com a fórmula de ninguém. Nós não vamos copiar nada da internet. Amém? O que nós vamos fazer então, pastor? Nós vamos usar a fonte mais segura e inerrante que existe. Que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós vamos aprender como fazer. E o que fazer para fazer a diferença. Se nós formos para o Antigo Testamento, e procurarmos no Antigo Testamento, pessoas que serviam a Deus e que fizeram a diferença, nós vamos encontrar vários. E nós podemos encontrar, por exemplo, Josué e Caleb. Josué e Caleb fizeram a diferença entre os doze espias. Josué e Caleb fizeram a diferença entre a nação deles, na nação deles. E fizeram a diferença na geração deles. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós podemos encontrar Samuel, que fez a diferença no sacerdócio. Samuel viveu num tempo em que o sacerdócio estava corrompido. Ele foi criado por um sacerdote, sumo sacerdote, que estava corrompido. Os filhos deste sumo sacerdote estavam corrompidos e Samuel cresceu com eles. Mas Samuel fez a diferença. Samuel viveu com sacerdotes infiéis, mas Samuel foi um sacerdote fiel. Diga assim comigo então, é possível fazer a diferença. Diga assim, se você crer, eu posso fazer a diferença. Eu vejo Daniel tendo tudo para se perder na Babilônia. Mas mesmo assim, fazendo a diferença. E desde que era jovem, ele começou a fazer a diferença. Eu vejo o Davi fazendo a diferença, assumindo o trono. E fazendo o que Saúl não fez. E se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar também casos de pessoas que conseguiram fazer a diferença. Eu não vou me aprofundar, porque nós temos pouco tempo. Mas se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que conseguiram fazer a diferença. E um deles que eu encontrei, que a gente nem olha tanto desta forma, mas que fez a diferença, foi um dos dez leprosos. Entre dez leprosos, os dez foram curados. Os dez tiveram fé para ser curados. Os dez foram até Jesus e pediram o milagre. E falaram, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus diz para eles, e te mostrava-os aos sacerdotes. Os dez foram curados. Mas só um fez a diferença, voltando para agradecer a Jesus pelo milagre que tinha recebido. O leproso grato, foi o leproso que fez a diferença. Você quer fazer a diferença? Quer começar a fazer a diferença? Seja grato. Seja grato a Deus. Seja grato a todas as pessoas que já te ajudaram na vida. Porque quando você começa a ser grato, você já começa a fazer a diferença. Se você crer nisso, diga amém. Amém? Mas eu quero mostrar para vocês, gente. Uma pessoa do Novo Testamento. Que fez a diferença na sua geração. E que até hoje, o exemplo de vida deste homem, Continua impactando muitas vidas. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi apóstolo. Paulo, ele foi pregador. Doutrinador. Escritor. Paulo foi pastor. Evangelista. Paulo foi mestre. Discipulador. Profeta. E líder. Cheio do Espírito Santo. Paulo, sem dúvida, fez a diferença. Se você concorda comigo, diga sim. Paulo fez a diferença. Vamos lá, mais uma vez. Diga comigo. Paulo fez a diferença. A pergunta é. Como ele conseguiu, pastor? Como o apóstolo Paulo conseguiu fazer a diferença na sua geração? Vamos aprender com ele? 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos lá. Você que quer fazer a diferença na sua família, no seu trabalho. Você que quer fazer a diferença na sua geração. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos aprender como fazer a diferença. Acharam aí? Versículo de número 1. Diz assim. Sede meus imitadores. Como também eu de Cristo. O segredo está aqui sendo revelado por Paulo. Como Paulo conseguiu fazer a diferença. Como o apóstolo Paulo conseguiu fazer a diferença. Se você perguntasse para ele. Paulo, qual é o segredo para fazer a diferença como você fez? Ele vai te dizer. Leia o que eu escrevi. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Seja imitador de Cristo. Paulo não criou. Paulo não inventou. Paulo apenas copiou. Amém? Está entendendo isso? Sim ou não? Paulo apenas imitou a Cristo. Meu querido, minha querida. Você que está conosco aqui. E você que está conosco acompanhando da sua casa. Se você quer fazer a diferença. Seja o imitador de Cristo. Se você de fato. Quer fazer a diferença. Se você deseja fazer a diferença. Seja o imitador nato de Jesus Cristo. Quanto mais você copiar Jesus. Quanto mais você reproduzir a personalidade de Jesus. Quanto mais você imitar Jesus. Mais você fará a diferença nesta terra. As pessoas que estiverem ao seu lado. Já vão começar a perceber. Essa pessoa é diferente. Olha, normalmente essa pessoa agiria assim. Eu no lugar dela faria isso. Eu não sei como essa pessoa tem tanta paciência. Eu não sei como essa pessoa suporta tanta coisa. Eu não sei como essa pessoa consegue ser desse jeito. Porque você está imitando a Jesus Cristo. Você vai começar a fazer a diferença. Está entendendo isso? Amém, queridos? Cristo. Ele foi a pessoa mais relevante dessa terra. Não tenha dúvida disso. Jesus Cristo foi a pessoa mais relevante que já pisou nesta terra. E Ele é o modelo para quem quer fazer a diferença. Quer fazer a diferença? Seja o imitador de Jesus Cristo. Fala aí para quem está perto de você. Não precisa tocar nela. Mas fala para ela. Quer fazer a diferença? Fala para ela. Seja o imitador de Jesus Cristo. Tem tanta coisa que a gente pode imitar de Jesus. Mas se a gente for falar de tudo. A gente tem assunto aqui para o mês inteiro. Mas como eu faço para imitar Jesus? E fazia a diferença, pastor. Quer um conselho? Leia bastante os evangelhos. E tente reproduzir. A personalidade de Jesus Cristo. Imite a Jesus Cristo. Tente seguir os seus ensinamentos. E o seu exemplo de vida. E comece a se esforçar para reproduzir. Comece a se esforçar para ter o estilo de vida que Jesus tinha. Você pode ter a certeza. Que vai ser só uma questão de tempo. Até você começar a fazer a diferença. A fazer a diferença. Amém? Quanto mais perfeitamente você imitar Jesus. Mais diferença você vai fazer nessa terra. Eu vou mostrar para você um exemplo de Jesus Cristo. Que Paulo ensinou. Que se nós seguirmos. Com certeza. Faremos a diferença. Na nossa geração. Filipenses capítulo de número 2. Vamos lá comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você que está aqui na igreja achou? Você que está em casa aí achou? Meu amigo, minha amiga. Acharam? Então vamos lá. Filipenses 2. Versículo de número 5. Olha o conselho do apóstolo Paulo para nós. Que queremos fazer a diferença. De sorte. Que haja em vós o mesmo sentimento. Que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o quê? Para quem quer fazer a diferença. Precisa ter. Precisa carregar em si. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Interessante aqui. Que Paulo não está falando de ações. Paulo está falando de sentimentos. Por que de sentimento? Porque você vai agir. Da forma que você se sente. Se você se sente triste. As suas ações. Serão ações. De uma pessoa triste. É verdade ou não é? Sim ou não? Se eu coloco no meu Facebook. Assim por exemplo. Carinha de triste. Isso significa que onde eu estou. Eu estou me sentindo. Se eu coloco no meu Facebook. Assim. Luto. Isso significa que eu estou por dentro. Triste. Perdi alguém. Então você vai agir. Da forma. Como você. Se sente. E é por isso que Paulo está dizendo. De sorte. Que age em vós. O mesmo sentimento. Que houve também. Em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que houve em Cristo Jesus. Que Cristo sentia. E que Paulo está dizendo. Que nós temos que sentir também. Vamos ver? Versículo. De número. Seis. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação. Ser igual a Deus. Jesus. É Deus. Jesus. Sempre foi Deus. E Jesus. Sempre será Deus. Mas quando Jesus esteve aqui nesta terra. Ele não se sentiu como Deus. Ele se sentiu. Como ser humano. Deus é infinitamente superior ao homem. E Jesus. Quando esteve aqui na terra. Ele não se sentiu como Deus. E quando ele falava com alguém. Ele não passava uma impressão de superioridade para as pessoas. Jesus. Ele se fez igual. Ele não se fez superior. Jesus era muito, muito, muito. Infinitamente superior. A todo ser humano da face da terra. Mas ele quis se sentir. Igual. E nós. Seres humanos. Fazemos o contrário. Nós somos iguais. E queremos nos sentir como Deus. É verdade ou não é? Nós somos iguais. Queremos fazer a diferença. Mas muitas das vezes. Mas muitas das vezes. Não temos o sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de ser igual. Esse sentimento de olhar para as pessoas. Com igualdade. Mas muitas das vezes. Nós oramos com ar de superioridade. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Cristo sendo superior. Não fazia ninguém se sentir inferior. Cristo sendo muito superior. Ele olhava nos olhos da pessoa. E fazia a pessoa se sentir igual. Fazia a pessoa se sentir valorizada. Quer fazer a diferença? Não tente ser superior a ninguém. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Entenda que você é igual a todo mundo. Amém? Amém? Volte comigo. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação. Ser igual a Deus. Ele não batia no peito. Para defender a sua posição. Não. Ele se fez igual. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante. Aos homens. Essa palavra que aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra no grego é kênosis. Que significa esvaziou-se de si mesmo. Jesus ele se esvaziou da sua glória. Se esvaziou de toda a honra que ele tinha no céu. Se esvaziou do seu poder. Da sua plenitude. E se fez semelhante aos homens. Não se fez superior. Nenhum momento. E nem se fez inferior. Ele se fez semelhante. Quer dizer que nós. Se queremos fazer a diferença. Temos que entender. Que não somos inferiores a ninguém. Porque com o sentimento de inferioridade. Você não faz diferença em lugar nenhum. Não somos inferiores a ninguém. Mas também não somos superiores. Nós somos iguais. Amém? O sentimento que houve em Cristo Jesus é esse. E tem que estar em nós. Nós somos iguais. Os escribas e fariseus se sentiam superiores. Mas Jesus se sentia igual. Quer fazer a diferença? Trate todo mundo por igual. Está tomando posse disso? Então diga a mim. Jesus. Ele se despojou da sua glória. E se nós queremos fazer a diferença. Nós também temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. A diferença entre nós e Jesus. É que Jesus se esvaziou de coisas boas. Jesus se esvaziou da sua plenitude. Da sua glória. Do seu poder. Da sua honra. Mas nós se queremos fazer a diferença. Nós temos que nos esvaziar. De tudo que não é de Deus que ocupa o nosso coração. Nós esvaziarmos do nosso ego. Da nossa soberba. Da nossa altivez. Temos que nos esvaziar de toda arrogância. Amém? Temos que nos esvaziar de todo ódio. De toda angústia. De toda mágoa. De toda inveja. De todo sentimento de inferioridade. E também de superioridade. Se nós nos esvaziarmos desse jeito. E abrirmos o nosso coração. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Cheios da presença de Deus. Se você se esvaziar de você mesmo. Você vai ser cheio de Deus. Você vai ser cheio de Cristo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai fazer a diferença. Aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Se você crer nisso. Diga amém. Versículo de número 8. Vamos lá comigo. Filipenses 2. Versículo de número 8. Deixa eu ler com você o final do versículo 7. Porque tem algo muito importante aqui. Que nós não podemos deixar passar despercebido. Que diz. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. Se quer fazer a diferença. Seja servo. Jesus viveu para servir. Viva para servir. Que você vai fazer a diferença. Versículo 8. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de Cristo. Aqui está o segredo. Para quem quer fazer a diferença. Se humilhe diante de Deus. Abra a mão da sua própria vontade. Para fazer a vontade de Deus. Seja obediente a Deus. E se submeta a Deus. Mas seja obediente. Não só durante um período. Seja obediente a Deus. Até a sua morte. Até nos momentos difíceis. E quando você não entende. Por que você precisa fazer aquilo. Eu lembro de Jesus. No jardim do Gatissébre. Na noite anterior. A sua morte. Jesus orava e dizia. Pai se possível for. Passa de mim esse cálice. Sem que eu o beba. Mas todavia. Seja feita. A sua vontade. Pai no momento. Não é o que eu quero. Mas seja feito. A sua vontade. Pai estou determinado. A fazer. A sua vontade. Ser fiel. E obediente. Até a morte. Pai a minha vontade. Até pode não ser essa. Mas se a tua vontade. Para a minha vida. Eu me submeto. A sua vontade. E serei obediente. Ah meu amigo. Minha amiga. Quando você se submete. A vontade de Deus. E é obediente. Até a morte. Deus traz grandes recompensas. Para a tua vida. Olha o que Paulo vai dizer. Olha que coisa maravilhosa. Minha gente. Ele pensa. Esses dois versículos de número nove. Pelo que também. Deus o exaltou. Soberanamente. Ele deu o nome. Que é sobretudo o nome. Para que ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus. E na terra. E debaixo da terra. E toda língua. Confesse que Jesus Cristo. É o Senhor. Para a glória. De Deus. Pai. Quem se submete a Deus. E é fiel e obediente. Até a morte. É colocado em posições. De destaque. É colocado em posições. Altas. Elevadas. Tanto na vida. Como principalmente. No reino de Deus. Ninguém jamais. Vai ter um nome. Acima do nome de Jesus. Ninguém jamais. Vai ter uma posição. Mais elevada. Do que a dele. Mas todos. Que se submeterem. A Deus. Obedecerem. E forem fiéis. Até a morte. Farão a diferença. E com Cristo. Vão ocupar. Posições. Elevadas. No reino de Deus. Por favor. Fique de pé. Eu quero falar com você. Que ainda não entregou. A tua vida para Jesus. Talvez você está aqui. Ou talvez você. Que está em casa. Você que está na delegacia. No presídio. E ainda não entregou. A tua vida para Jesus. Se você fizer um pacto. Com Deus agora. Entregando a tua vida. Para Jesus. E for fiel. Até a morte. Você vai ocupar. A posição mais elevada. Que o ser humano. Pode ocupar. Nesta vida. Que é ser feito. Filho. De Deus. Nada é mais poderoso. Do que isso. Você vai deixar. De ser apenas. Uma criatura. E vai ser filho. Do Deus. Altíssimo. E muitas promessas. De Deus. Vão se cumprir. Na tua vida. Se você ainda. Não entregou a vida. Para Jesus. Mas quer fazer isto agora. Aonde você está. Ergue a sua mão direita. Assim para o céu. Nós vamos orar por você. Quer entregar a vida. Para Jesus. Meu filho. Vem aqui para frente. Que eu vou orar por você. Hoje tem festa no céu. Por sua causa. Você que está em casa. Também. Quer entregar a vida. Para Jesus. Ergue a sua mão direita. Ao céu. Que eu vou orar por você. Também. Eu vou ajoelhar aqui. Com meu amigo. E onde você está. Se você quer entregar a vida. Para Jesus. Ajoelhe também. Que eu vou orar por você. Se você puder. Se ajoelhe comigo. Meu amigo. Põe a sua mão assim. Sobre o teu coração. Você que está em casa. Também faça isso. E ore assim comigo. Meu Deus. E meu Pai. Eis-me aqui. Diante do seu altar. E da tua presença. Meu Deus amado. Eu entrego agora. A minha vida. Ao Senhor. E quero fazer. A tua vontade. Agora eu sou. Seu filho. Escreve. O meu nome. No teu livro. E transforma. A minha vida. Em nome. Do Senhor. Jesus. Deixa eu orar por você. E também por você. Que está em casa. Senhor nosso Deus. E nosso Pai. Todo poderoso. Aqui está o seu filho. Diante do seu altar. Ah Senhor. O primeiro dia. Que fizemos essa reunião presencial. Nesse período de quarentena. E já está a primeira alma. Que presencialmente. Entrega a vida para Jesus Cristo. Recebe Senhor as primícias agora. Recebe o seu filho. E escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Para que jamais seja apagado. Rasurado. Ou removido. Recebe também essa pessoa. Que através da rádio. Através da internet. Está entregando a vida para Jesus. Essa pessoa que está em casa. No hospital. Na delegacia. No presídio. Aonde quer que esteja. Recebe agora a Senhor. E faça dela uma nova criatura. É o que nós te pedimos. E crendo já te agradecemos. Que assim seja feito. E todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.